Eimael 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 O democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos Eimael Pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero Eimael pro país Quero a minha família Feliz Ei, ei, ei Eimael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos Eimael Pela família e pela nação Ei, ei, ei Eimael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos Eimael Pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero Eimael Quero a minha família feliz 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 Quero a minha família feliz